Pessoal, graça e paz, eu espero que esteja tudo bem aí com você e com sua família. Esses são os meus sinceros votos. Olha, eu já postei muitos vídeos aqui no canal e às vezes as pessoas perguntam alguma coisa ou fazem sugestões acerca de temas que já foram abordados aqui, certo? Mas para não deixar passar em vão, eu quero fazer duas abordagens nesse vídeo, porém de uma forma diferente. Por quê? Porque eu já comentei sobre isso aqui no canal em outras ocasiões. Então agora eu vou comentar de uma forma diferente. Dessa vez eu vou estar perguntando para vocês, certo? Não é sobre a questão da alma, não é sobre a questão do inferno, sobre o pós-morte. Essas questões eu vou tratar aqui, nesse livro. Tudo sobre o pós-morte, completo, biblicamente completo, certo? E outras questões relacionadas a profecias, a 70 semanas de Daniel, etc. Nesse livro, comentário completo sobre o livro do profeta Daniel, capítulo por capítulo. Esses dois livros estão em pré-venda. Cada um custa R$ 25,00 nessa pré-venda, certo? Eles serão lançados por R$ 70,00. Então compensa você comprar nessa pré-venda. Serão lançados no formato digital e você vai recebê-los no seu WhatsApp e também no seu e-mail. Basta você depositar ou transferir e me enviar a foto do comprovante, certo? O número do meu WhatsApp comercial, a chave Pix, tudo aqui na descrição e no comentário fixo desse vídeo. Vamos lá, de forma rápida. Primeiro assunto, a questão dos nefilins. Já abordei aqui no canal, já abordei no curso de teologia. Se você quiser adquirir o curso de teologia ou outros livros de minha autoria, na descrição tem os links, certo? Nós podemos observar esse assunto em Gênesis no capítulo 6, certo? No decorrer da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, você vai ver que esses anjos, aliás, você vai ver que anjos podem se materializar e inclusive eles podem comer alimentos que nós comemos quando estão materializados, certo? Na epístola de Judas, você vai ver a Bíblia dizendo que esses anjos de Gênesis 6, os quais adentraram as filhas dos homens, enfim, você vai ver o texto dizendo que eles abandonaram o seu habitat e o seu principado natural. Eles abandonaram. E é dito também que eles cometeram pecados semelhantes aos de Sodoma e Gomorra, indo após outra carne. Aqui eu estou resumindo, parafraseando, certo? E lá em Gênesis, nós temos o uso da expressão Benai-Helouim. E no Antigo Testamento, todas as vezes que essa expressão é usada, ela é usada para se referir a anjos, ok? Então nós temos essa questão da expressão hebraica. Nós temos a Bíblia, o nosso cânon, dizendo que eles abandonaram o seu principado, que eles não estavam em seu habitat natural, que eles cometeram pecados semelhantes aos de Sodoma e Gomorra, que eles foram após outra carne. E fora da Bíblia, nós temos a questão do Apócrifo de Enoque. Eu falo sobre isso no curso específico de Escatologia, que é um curso menor. Você pode fazer tudo pelo celular. Se você quiser adquirir, na descrição tem o link. Então, no Apócrifo de Enoque, nós temos um ensino mais amplo sobre essa questão desses anjos que se relacionaram com essas filhas dos homens, ok? Porém, no entanto, algumas pessoas advogam que esses que adentraram as filhas dos homens eram os filhos piedosos da linhagem de Sete. Enfim, existem outras linhas de raciocínio, certo? Então eu não vou entrar nesse mérito. A questão é, mudaria a sua fé? Mudaria a sua fé se aqueles anjos citados em Gênesis, no capítulo 6, de fato fossem anjos, anjos que se materializaram e tal, porque a Bíblia diz que os anjos não se casam e não se dão em casamento, mas isso no céu, enquanto eles estão em seu habitat natural, preservando seu principado, etc. Mas, voltando, mudaria a sua fé se aqueles seres, de fato, fossem anjos? Se for provado, olha, de fato foram os anjos que, naquela época, se materializaram e tal, adentraram as filhas dos homens e delas geraram filhos e tal, se isso for provado, vai mudar a sua fé? Eu quero que você responda. Se você puder e quiser, claro, deixe também a sua justificativa, ok? Não vou questionar, só quero ler para ver a opinião de vocês e tal. E a segunda opinião, a segunda visão que eu quero abordar aqui, é que algumas pessoas também perguntam, e eu já abordei aqui no canal, agora eu vou fazer uma abordagem diferente, eu vou fazer um panorama rápido e vou perguntar para vocês, que tem relação com os extraterrestres. Nós podemos observar aí que, diariamente, muitas notícias têm surgido aí na internet, nas redes sociais, acerca desses seres. Muitas pessoas acreditam que eles não existem, muitas pessoas acreditam que não existem outros planetas além da Terra. Enfim, existem várias linhas aí dentro desse tema, desse debate, dessa polêmica, ok? Eu, por exemplo, falando por mim mesmo, claro, certo? Acredito, sim, que existem vidas inteligentes criadas por Deus em outros planetas. Deus não iria fazer todos esses outros planetas sem sentido, né? É uma visão minha, ok? A pessoa que diz assim, olha, eu tenho certeza que não existe vida inteligente em outros planetas. Essa pessoa, ela, no mínimo, precisa conhecer todos os outros planetas, para que ela faça esse tipo de afirmação. Eu não conheço todos os outros planetas, por isso eu deixo no campo da conjectura. Eu acho, creio, muito forte que, de fato, existem vidas inteligentes em outros planetas, mas eu não tenho provas. Agora, se você afirma com certeza que essas vidas não existem, então é porque você conhece todos os outros planetas, ok? Eu não conheço todos os outros, certo? Então, eu tenho aí essa questão do benefício da dúvida. Mas, enfim, isso vai de cada um. Cada um vai ter uma argumentação. Muitos afirmam que essas naves espaciais são demônios. Eu acho complicado imaginar um demônio se transfigurando em nave espacial, outro demônio entrando dentro dele e ele saindo por aí, de rolê pelas galáxias. Opinião, visão minha. Certo? Então, eu acredito que existem vidas inteligentes em outros planetas. Se você afirma que não, então é porque você conhece todos os outros planetas. Meus parabéns para você. Inclusive, você pode até ensinar para alguns cientistas, não sei se para todos, porque não entendo dessa área, mas eu acho que todos os planetas existentes ainda não foram examinados, catalogados e etc e tal. Ok? Mas, quem diga que isso são demônios, são fake news, cada um vai ter uma argumentação. Agora, aqui, dentro desse vídeo, desse nosso bate-papo, nós vamos levar em conta que eles existem. Certo? Eles, de fato, existem. Vamos supor que foi provado, vamos supor que eles se apresentaram, enfim. Então, eles existem. isso mudaria a sua fé. Eu quero ver qual é a sua visão. Nós temos aqui o livro de Daniel. Pessoas afirmam que a septuagésima, a semana de número 70, ela vai acontecer em um futuro distante. Outras pessoas argumentam que ela já aconteceu. Isso vai mudar a sua fé. Nesse livro, sobre o livro do profeta Daniel, capítulo por capítulo, eu explico de forma detalhada. E tem aqui o pós-morte. Nós vamos nos reconhecer no céu. Nós somos dicotômicos, tricotômicos, holistas. E o traducionismo? O inferno vai ser um lugar de sofrimento eterno por ímpio. Enfim, tudo nesse livro. E os dois estão em pré-venda. Entre em contato comigo, adquira cada um por 25 ou os dois por 45. Basta você depositar ou transferir e me enviar a foto do comprovante. Certo? O número do meu WhatsApp comercial, a chave Pix, tudo na descrição do vídeo e no comentário fixo. Ah, antes que eu me esqueça, siga o nosso Instagram, o link na descrição. E se você tem algum problema com depressão, com carga exacerbada de estresse, complexos, traumas, entre em contato comigo. Eu sou psicanalista, certo? Já estou formado nessa área. Formei recentemente, mas estudo a psicanálise, pelo menos desde 2008. Ok? Então nós vamos marcar uma consulta online. Você vai ser atendido pelo celular, via videoconferência. Certo? Entra em contato comigo. O preço é acessível. Tudo está aqui nos comentários. Aliás, na descrição e no comentário fixo. Tá bom? Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Eu quero ver as respostas de vocês. Certo? Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.